Eu quero ministrar um texto de Hebreus 10, 32 até o 39, diz assim, Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentaste grande luta e sofrimento, ora expostos como em espetáculo, tanto do opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuírdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não te compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, o quê, irmãos? Da fé para a conservação da alma. Para mim, esse é um texto-chave, irmãos, para os dias de hoje. Porque ele relembra a história, mas ele reafirma o presente. A Bíblia é um livro que vem do passado, mas com força ele implanta, ele nos mostra o presente. Ele nos dá uma visão profética do presente. E esse é um texto que nos fala claramente como serão os nossos dias. Aqui fala que, outrora, e o livro de Hebreus, pelas pesquisas, foi escrito entre o ano 60 e o ano 70, da era cristã, durante o Império de Nero. Nero, ele governou Roma nesse período, do ano 38 ao ano 64 ou 65, foi quando Nero governou. E nos últimos anos do governo de Nero, que era um jovem, ele morreu com 32 anos, foi de muita perseguição para a igreja. E, possivelmente, esse texto está se referindo aos irmãos que tinham perdido tudo e que estavam sendo expostos nos coliseus romanos, jogados nas feras, sendo queimados vivos, e foi um tempo de muita, muita, muita aprovação para a igreja cristã, para o cristianismo. Mas foi também, irmãos, um tempo de muita vitória, onde a igreja pôde focalizar naquilo que realmente era importante para o Evangelho. Qual era a prioridade do ser cristão? Não apenas do fazer coisas, mas do o que é ser um cristão. E isso Deus quer relembrar para a igreja nos dias de hoje. Onde eu tive a alegria de passar amanhã com a irmã Edméia Williams, em Vitória, no Espírito Santo, na verdade, na cidade vizinha de Serra. E de manhã cedo, quando ela chegou para me encontrar no hotel, ela me deu um abraço e disse, Irmão Azaf, eu quero te fazer uma pergunta. O mundo vai melhorar ou piorar? Eu disse, vai piorar. Ela disse, amém. Encontrei alguém que concorda. Porque não tem conversa, irmão. Vai piorar. O mundo vai piorar. O mundo vai de mal a pior. Todas as estruturas desse mundo estão caminhando para cercar, para perseguir, para restringir, para anular, para destruir. Tudo aquilo que nós queremos. A gente vê isso, claramente, numa simples abertura de Olimpíada. A gente vê as coisas que nós cremos, que achamos que são santas, sendo totalmente bombardeadas pelo diabo, como uma atitude do anticristo nesse mundo. E o mover do anticristo já está acontecendo na terra, irmãos. Só se eles falaram aqui, a gente ouve de guerra, rumores de guerra. A gente viu o que aconteceu em Israel, o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Os rumores de guerra na Ásia, em muitos lugares, China se mobilizando. Cada vez mais as nações se entupindo de material bélico. Ninguém sabe para o quê. Então, até o Brasil comprando não sei quantos tanques, caças, se preparando para alguma coisa que ninguém sabe. Investindo o dinheiro que poderia alimentar milhões e milhões, acabar com a fome no mundo. Investindo em segurança, em proteção, em isso e aquilo. O próprio Estado de Israel, a gente vê o que está acontecendo lá. E o mundo está numa ebulição fora. Tudo aquilo politicamente que está acontecendo, nós estamos vendo na Venezuela também movimentos. E pelo mundo afora, tem coisas se levantando que nós não sabemos o que são. O mercado financeiro, as bolsas, os investimentos, a corrupção, os governos, o Supremo Tribunal Federal. Não só no Brasil, mas em outros lugares também. Aquilo que deveria proteger e defender a lei com unhas e dentes. Pende para esse ou aquele lado, uma insegurança jurídica total. Isso se reflete, vai se refletindo. Os nossos filhos vão vendo isso, tomando um partido de um lado, de outro. Mas esse não é o nosso ponto, irmãos. Nosso ponto é o que é a igreja no meio de tudo isso. Aqui, o escritor de Hebreus, que muitos creem que foi Paulo, mas não há comprovação. Ele diz com toda clareza. Primeiramente, lembrai-vos. Nós precisamos nos lembrar quem nós somos. Quem é a igreja? Primeiro ponto, irmãos, dessa meditação é nós nos lembrar de quem nós somos. A igreja é um lugar que vive e existe debaixo do governo direto de Deus. Nós não vivemos debaixo do governo do senhor Lula da Silva. Ou de qualquer outro governante. Ou do Biden, ou do Trump. Não são esses os nossos governantes. Não é o STF que governa a igreja. A igreja vive e tem que reconhecer isso. Se você é parte da igreja, que você vive debaixo do governo de Deus. Quem controla a sua vida? Quem controla a sua justiça? Quem dá ganho de causa? Quem abençoa? Quem libera concursos? Quem libera aposentadoria? É Deus. Quem governa as suas finanças? Sua prosperidade? Seus investimentos? É o Senhor. Aleluia. Nós vimos isso com muita clareza. Lá no meio dessa enchente. O desespero total. Pessoas mortas. Hoje mesmo apareceu um corpo boiando no rio lá. Que saiu de uma casa, ninguém sabia. Está assim, irmãos. Coisas aparecendo. Mas a igreja quem governa é Deus. A vida quem governa é Deus. É Deus quem dá e quem tira a vida. Nós, essa criança preciosa. Liza. Que foi apresentada hoje. Quem governou isso? A hora exata foi Deus. Dela chegar. Ela tem um propósito a cumprir. Cada um de nós, irmãos. Está debaixo do governo de Deus. Quem leva, quem traz é Deus. Viu, Matheus? Quem leva, cuida e traz é Deus. Essa tem que ser a nossa certeza. Nós não estamos baseados nem vinculados nas estruturas humanas de proteção, de governo que o mundo dá. Todas as coisas que nós confiamos. Um simples transporte, como eu dependo de transporte. Para sair de Porto Alegre, eu já saí, já voltei de Florianópolis nesse último mês, três vezes de ônibus. Já saí uma vez de ônibus, duas vezes de carro, para poder pegar voo em outro lugar, em outro estado. Semana passada eu fui de Porto Alegre para Curitiba, que não tinha voo de lugar nenhum. Tive que ir de ônibus, noite adentro para Curitiba, chegar lá, pegar voo para Uberlândia. O voo de Uberlândia foi totalmente cancelado. Eu perdi a segunda-feira passada inteira, porque o aviãozinho, disseram que deu um pano e não podia sair. E fica aqui, o próximo voo é só amanhã. E acabou, não tem conversa. Mas quem governa é Deus. E Deus logo quer mostrar para a gente quem está no governo. Quando aquele voo cancelou em Uberlândia, eu fiquei desacursoado. Meu Deus, eu tinha tanta coisa segunda-feira para fazer em Porto Alegre. Vou perder o dia inteiro, só vou chegar terça em casa. E eu sentei assim, na minha mala, desacursoado, no meio do corredor daquele aeroporto pequenininho, em Uberlândia. E assim, eu estou sentado, pensando, o que eu faço? Eles vão chamar um Uber para buscar essas 70 pessoas aqui. Vão ver hotel para essa gente. Que horas que eu vou chegar no hotel? E eu estava pensando nisso quando entra pela porta um homem. De blusa azul. E ele vem na minha direção. Tu és o Azaf? Eu disse, sim, sou. Sou o Azaf. Ele disse, eu vim trazer uma senhora aqui perto do aeroporto. E fiquei com uma vontade de passar no aeroporto. Ver se tinha alguém que precisava de táxi. Tu está precisando de táxi? Eu disse, estou. Eu estava orando sobre isso agora. O que fazer da minha vida? E você entra pela porta, dizendo que tem um táxi. Não tem táxi nenhum aqui. Não tinha táxi nenhum. Eles estão chamando Uber. para esse povo aqui. E você entra me oferecendo táxi. Vão embora, irmão. E eu disse, voltei para o hotel lá, irmão. Para o hotel onde eu estava hospedado. Cheguei lá e disse, voltei, pessoal. Vou ter que passar a noite aqui. A moça prontamente olhou e disse, a sua reserva ainda está valendo. Pode ficar tranquilamente e tomar café amanhã de manhã. Deus cuida, irmãos. Nós somos cuidados por Deus. É Deus que vai cuidando das pequenas coisas da nossa vida. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, que nós estamos debaixo do governo de Deus. Você tem que lembrar isso hoje. Essa palavra Deus está te trazendo para te lembrar que a tua vida, a tua casa, tua família, teus filhos, teu casamento, tuas filhas estão debaixo do governo, do controle de Deus. O teu sustento, o teu entrar, o teu sair, o teu ficar, está debaixo do governo de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Segunda coisa que esse texto diz, irmãos. Vocês foram iluminados. Amém? Eu amo essa frase. Estavam em trevas. Mas foram iluminados. Eu quero dizer para essa igreja. Nós recebemos luz. Você recebeu luz. Você, meu amado irmão, minha amada irmã. Você recebeu luz. Nós somos salvos. Nós estamos no meio de um mundo tenebroso. tenebroso, cheio de demônio, de diabo, por tudo quanto é canto. Mas nós temos luz. Aleluia. Glória ao Senhor. E a palavra diz que nós somos filhos da luz. Não é uma luz qualquer, irmãos. É uma luz que nos dá vida. Nós fomos iluminados numa luz que nos dá vida. O reino de Deus é uma luz que traz vida para nós, meus amados. Traz vida para a nossa casa. Traz vida para o deficiente. Traz vida para quem precisa. Nós fomos iluminados. A luz de Deus está sobre nós. Porque Jesus é a luz do mundo. A principal característica do discípulo de Jesus é ele ama a luz. Amamos a luz. O discípulo de Jesus não tem nada a ver com trevas, irmãos. Nós amamos a luz. Nós amamos a luz. A luz nos faz ver o que temos que ver. A luz nos faz ver quando nem queremos ver. Mas temos luz e nos faz ver. Nos faz enxergar. A luz, ela que ilumina por onde nós temos que caminhar. Ela que nos dá direção. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. No meio das lutas e sofrimentos. Aqui, aquelas pessoas foram iluminadas. Não precisavam mais viver nas trevas. Não precisavam mais compactuar com as trevas. Porque nós somos iluminados. Glória ao Senhor Jesus. No meio de todo esse mundo. A gente vê as coisas que fazem. Irmãos, é tudo gente sem luz. E é tudo gente que está nas trevas. As estruturas, elas são construídas nas trevas. Então, elas tendem a ser fracas. Tendem a arruir. As ideias, os pensamentos, eles são todos gerados e forjados em ambientes de trevas. Então, eles não têm sustentabilidade de longo prazo. Então, por isso que as coisas mudam. Mudam e vão mudando para pior. As coisas vão se transformando na sociedade moderna com muita rapidez. Sabe por quê? Porque não tem consistência. Não conseguem mais durar muito tempo. Porque são geradas em trevas. Mas as coisas de Deus, elas permanecem. Permanecem por causa da vida da luz. Sabe por que essa igreja está completando 20 anos? E nós nos alegramos. Nós nos lembramos da gênese desse projeto. Glória ao Senhor Jesus. Porque eu estava junto. Junto com os sócios. No início. No sonho. No primeiro plano. Na primeira aliança que nós fizemos. De caminhar juntos. De andarmos juntos. Sabe por que? Tinha luz. E tem luz. Esse projeto foi sempre construído debaixo de luz. De iluminação clara. Da palavra. Da verdade. Da presença indiscutível de Cristo Jesus. Nós fomos iluminados. Mesmo no meio de grande luta e sofrimento. Expostos como espetáculo. Tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aquele que desse modo tratados. Aqui também fala de outra coisa, irmãos. De aliança. De aliança. De comunhão. Tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. As tribulações, nós não passamos sozinhos. Nós estamos juntos. Uma característica da igreja, irmãos. É que tudo. A igreja passa junto. Nós estamos juntos. Como eu contei. A tribulação lá em Porto Alegre. Nós passamos juntos. A igreja estava junto. Os irmãos estavam juntos. Glória ao Senhor Jesus. Eu lembro a noite que o senador Vanderlã me ligou. Irmão Azaf, você é a única pessoa que eu conheço e confio aí. Eu estou aqui lotando duas carretas. Manda a lista do que precisa. Eu mandei a lista para ele. Em dois dias as carretas estavam lá. Distribuindo tudo o que aquele irmão mandou. Dele mesmo. Uma coisa pessoal deles. Outro irmão lá. Lá de uma universidade no Paraná. Também fez a mesma coisa com duas carretas. Sabe o que é isso, irmãos? Nós passamos juntos. Nós somos participantes com vocês. Foram participantes. Eu lembro de um irmão que deu uma oferta assim. Fora. Fora. Fora da casinha. E aquele irmão não disse nada. Ele disse, só quero ajudar. Só quero colaborar. Só quero mandar um pouco. Só quero pôr a minha vida junto. Com isso, irmãos. Porque somos co-participantes. Por isso que a gente precisa saber, irmãos. Para ser igreja. A gente precisa saber o que está acontecendo nas vidas. E viver na luz é isso também. É as vidas serem iluminadas. Para que nós possamos colaborar. E sermos co-participantes uns com os outros. Com o que está acontecendo na vida. Isso é o discipulado. Essa é a transparência. Essas são as juntas e ligamentos. Quando dói o meu dedo. Eu ando com uma dor crônica. Que de vez em quando esse dedão aqui do meio. Ele dá aquela dor firme. E logo essa mão vem e puxa o nervo. E passa. Nós somos co-participantes. Igual um corpo. Que ajuda o outro. Sente uma coceira na orelha. A mão vai lá. E qualquer outra coisa já ajuda. Sente sede. Toma água. Isso é ser co-participante. Uns dos outros. Nós somos corpo de Deus. Para sermos co-participantes uns com os outros. Da bênção da vida. E da obra do Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. E aqui. Aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens. Tendo ciência de possuírdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que a nossa riqueza não é do mundo. É sobrenatural. É sobrenatural. Todo o recurso da igreja está nas mãos do Senhor. E nós precisamos ter essa fé. Essa consciência. De que o nosso sustento está. Nosso patrimônio está nas mãos de Deus. Aleluia. É superior e durável. Tudo nesse mundo é passageiro. Tudo. Até nós mesmos. Tudo que nós temos vale um pouquinho menos amanhã. Com raras exceções. Tudo que esse mundo produz de bens, de valores, vai perdendo. A inflação vai comendo. A ferrugem e a traça vai comendo. Você nem vê o que está acontecendo muitas vezes. E já está desgastado. Já está desgastado. Esse dia, nós, alguns anos atrás, fizemos uma cozinha bonita lá em casa. E tinha uma mesa que tinha um mármore, que tem um mármore bonito, cortado no meio da cozinha. Esses dias eu fui olhar debaixo da mesa e o pé daquela mesa. Eu não vi, não sei quando que isso aconteceu. Está totalmente corruído pela ferrugem. Que eu não vi acontecer. Não sei quando começou. Mas eu sei que vai terminar logo. Que aquilo lá vai quebrar. E pode quebrar o mármore. Então eu tenho que dar um jeito. Porque as coisas desse mundo são assim. A ferrugem vai comendo. O irmão, eu conheci um irmão. Construiu uma casa linda lá no interior de São Paulo. Eu fui me hospedar na casa dele. E bateu uma chuva como nunca tinha batido. Desde que ele tinha construído a casa. E o meu quarto inundou todo. E aquela casa zerada, nova, muito luxuosa. Corria água por cima do teto e caía dentro do quarto. E eu fui contar para o irmão. O irmão ficou esbranquiçado. E foi lá ver a gotaiada caindo. E o chão cheio de água. Mas por que não me avisou? Não é que começou às três da manhã. Eu fiquei assim mesmo. Não caiu em cima da cama. Só caiu do lado. Eu fiquei com a goteira mesmo. Porque o mundo é assim mesmo, irmão. A gente tem que ir se acostumando com as coisas do mundo. Vão amassando, vão batendo. A gente bate o carro. Alguém bate na gente. E amassa na pilastra do edifício. Eu cheguei esse dia em casa e a Rosana. Eu não vi a pilastra. Eu disse, mas tu passa naquela pilastra todo dia. E não viu a pilastra? Eu não vi. E eu disse, tá bem, glória. A gente manda arrumar. Porque, irmãos, nossos bens, quando o imposto de renda ou qualquer outro tipo de imposto não leva, vai ficando velho. Vai se desgastando. E muitas vezes nós somos espoliados e conheço muita gente que já perdeu tudo nesse mundo. No Oriente Médio, durante aquela guerra do Ísis, inúmeros irmãos, nossos conhecidos, irmãos amados, perderam tudo. Perderam casa, perderam. Como lá na enchente também veio a natureza e leva tudo e assim por diante. Mas a igreja tem que ter a confiança. Por isso o versículo 35 diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Essa é uma palavra de Deus para hoje. Não importa o que aconteceu. Não importa se perdeu, se bateu, se foi roubado, se levaram, se ladrão levou. Essa semana uma menina lá em Porto Alegre, uma discípula amada, telefonou. Vocês têm um telefone para me emprestar? Eu preciso para o trabalho. Eu disse, mas por quê, irmãzinha? É que o ladrão passou e levou. Eu estava telefonando no carro, o cara passou e pegou o telefone assim. Não é assim, está o mundo hoje. Mas não abandonei a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Receba o galardão. A gente pensa que o galardão, irmãos, é lá para frente. Os galardões de Deus já são doados em vida, dentro do coração. É quando alguém consegue estar em paz no meio da guerra. É alguém que consegue agradecer no meio da tribulação, no meio da perda. É alguém, eu lembro quando o violino do André, assim que ele entrou na faculdade, alguns anos atrás, foi roubado de dentro do meu carro. E nós dois ali andamos por todas as quadras procurando ver, tentar enxergar para onde foi aquele violino alemão de alta qualidade, que ele dependia para o estudo dele na universidade, na faculdade. Não achamos nada, paramos o carro e eu vi a lágrima no olho do meu filho e ele com as mãos erguidas, dizendo, Senhor, nós te entregamos e te agradecemos. Tu continuas no controle. Tu continuas nos abençoando. Tu continuas com a Tua mão nas nossas vidas. E abençoei, meu filho. Deus vai te dar porção dobrada, em nome do Senhor Jesus. Até o final do ano, em nome do Senhor Jesus. E até o final do ano, ele já estava com dois violinos alemães, que nós compramos na Alemanha, com a graça do Senhor Jesus. Aleluia. Mas mesmo que não seja devolvido, irmãos, na hora que perdemos as coisas, nós temos que saber qual é o nosso grande galardão. É o galardão da presença de Deus, hoje. Não é para amanhã, não é para o futuro. O grande galardão que a igreja tem que reconhecer, é que hoje nós usufruímos da presença, da grandeza, da glória de Deus na nossa vida. E isso nos basta, como Paulo fala, a Tua graça me basta. Será que isso basta mesmo, irmãos? A Tua graça me basta. A Tua graça me basta. Tua graça me basta. Eu nessas semanas paro ali para comprar passagem, não tem passagem nenhuma. Tem cinco voos só que saem e entram em Porto Alegre. Então é uma raridade a passagem que a gente conseguiu terça-feira para eu voltar ali para Canoas. É uma base aérea da Força Aérea, que só cinco voos por dia são permitidos. E uma passagem ali é cada vez mais cara. A nossa passagem que a gente paga quatrocentos, seiscentos reais para Porto Alegre, está dois mil e a saída, a vinda para cá, irmãos, porque só tinha um lugar, foi três mil e oitocentos reais para ir para Vitória e Belo Horizonte. Então é muito caro. Mas o nosso galardão é no Senhor, nosso transporte é o Senhor, eu creio, não vai parar o ministério por causa das adversidades desse mundo. Não vai parar a vida, não vai parar o investimento por causa das adversidades. Por quê? Por causa da nossa confiança, que é o nosso galardão hoje. Sabe qual é o meu galardão hoje? Está aqui com vocês. Usufruir dessa comunhão, ver a igreja crescendo, ver o meu amigo João aqui com a gente, glória a Deus. Ver a Jaqueline aqui, encontrar só a Cidane, Geraldo Letícia, Marcos Cosbelli, a nossa querida Lérida, encontrar cada um de vocês. E você, Santo Varão, que há muito tempo eu não via, glória ao Senhor Jesus. É verdade, mas faz tempo também, não é, brother? Glória ao Senhor Jesus. E assim a gente vai caminhando, nosso galardão é vida hoje. É vida hoje. Glória ao Senhor Jesus. Mas aqui, o escritor fala, com efeito, tem desnecessidade de perseverança. Sabe o que é perseverança? É lembrar, é lá em cima, lembrai-vos. Lembrai-vos de que Deus está cuidando. E perseverar na nossa fé. E guardar a nossa fé. Paulo fala lá no final da sua vida, guardei a fé. A fé é algo que Deus quer que a gente aprenda a guardar todos os dias. Contra a incredulidade. Vem alguma coisa, né? O diabo tenta roubar, matar, destruir ao nosso derredor. Mas nós temos perseverança. Eu persevero na minha fé, Senhor. Eu sei quem tem o crime, sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Pelo seu poder que opera em nós. Temos perseverança. Porque a perseverança, irmãos, nos leva a onde? Nos leva a fazer a vontade de Deus. A incredulidade nos leva a fazer a nossa própria vontade. A dar os nossos jeitinhos. A tentar fazer as coisas da nossa maneira. Do jeito da carne. Do jeito dos bancos. Do jeito desse mundo. Mas quando nós perseveramos em Deus. Aleluia. Ela nos leva a fazer a vontade de Deus. Havendo feito a vontade de Deus. Alcança as promessas. A perseverança nos leva a vontade de Deus. E nos levam a alcançar nossas promessas. Ontem eu falava aqui para os jovens. Que Abraão tentou várias vezes dar jeitinho. Nas promessas de Deus. Acelerar. A abreviar. Fazer da sua própria vontade. Mas nunca deu certo. Só deu confusão. E para nós é a mesma coisa. Quando a gente tenta fugir daquilo que nós sabemos. Que é a vontade de Deus para a nossa vida. Para o nosso casamento. Para a nossa família. Tentamos dar os nossos jeitos. Pelo mundo afora. Para os nossos negócios. Para as nossas finanças. A gente nunca vai alcançar a vontade de Deus. E vamos nos ausentar. Das promessas de Deus. Irmãos. As promessas de Deus estão totalmente vinculadas. Com aquilo que Deus quer para a nossa vida. No Salmo 139. Diz que Deus escreveu. Cada um dos nossos dias. Não sei como cada um crê nisso. Mas eu creio em absoluto. E eu todas as manhãs eu lembro Deus. Tu tens esse dia escrito no teu livro. Tu tens o teu dia escrito. O meu dia escrito. E eu quero cumprir essa escrita. Eu não quero me ausentar dessa escrita. Eu não quero sair nem um milímetro para a esquerda. Nem para a direita. Eu quero alcançar o que tu escreveste para a vida do Azaf Borba. Nesse dia. Com as pessoas que tu queres. No lugar que tu queres. Falando o que tu queres. Cantando o que tu queres. Por isso as coisas de Deus, irmãos. Elas não podem ser banalizadas. Você tem que buscar. O clímax de tudo que Deus tem. Na sua vontade. Para a sua vida. Em todo o tempo. Em toda hora. Em cada minuto. Em cada segundo. Quem descobre isso. São as pessoas felizes na terra. Realizadas. São as pessoas que você encontra. Elas estão sempre no centro da vontade de Deus. Elas nunca estão no lugar errado. Elas nunca estão falando coisas. Errada. Elas nunca estão fazendo nada errado. Elas estão vivendo no centro da vontade de Deus. Isso eu quero dizer que Deus tem para cada pessoa. Nesse auditório. Para cada vida. Por isso. Mantenha. Essa perseverança. Em crer na vontade de Deus. E alcance as suas promessas. Glória ao Senhor Jesus. Por que ainda dentro de pouco tempo. Aquele que vem virá. E não tardará. Irmãos. Nós estamos nos últimos dias. Eu não sou daqueles que. Que prevê. Que prevê datas. Porque não é bíblico. Qualquer previsão. Não é bíblica. Mas eu sou daqueles que consegue ver. Olhar para a figueira. Com seus ramos já em flor. Olhar para as profecias. Ontem em dez minutos. A irmã Edmeia. Dissecou as profecias. De Daniel. A cabeça de ouro. Era aquele império. O busto era o medo persa. Depois. O tronco era. Era o. O. Macedônio. E depois. As pernas eram romano. E o pé. De barro. E ferro. É agora. É essa época que nós estamos vivendo. Já estamos no último. No barro. Quando o pé está no barro. Na lama. Nunca o mundo teve. Em tanto barro. Em tanta lama. Parece que é de ferro. As estruturas são de ferro. Mas. A consistência. De valores. E. De. De. Profundidade. De fundamento. É de barro. Irmãos. É. 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 É passageiro. Nós estamos nos últimos tempos. Por isso. Não retroceda. Porque o justo viverá. Pela fé. Se retroceder. Não. Deus não se comprasse. Da sua alma. Nós porém somos dos que não. Retrocedem. Para a perdição. Somos entretantos. Os da fé. Para. A conservação. Da alma. Amém. Meus irmãos. Recebam essa palavra. No seu coração. Quem aqui. Precisa de perseverança. Erga sua mão. Em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito da perseverança de Deus. Aleluia. Que faz a nossa vida. Perseverar. Nos valores. Nos princípios de Deus. Nas promessas de Deus. Naquilo que Deus tem preparado. Quando os nossos olhos. Não mudam. Para outra direção. Nós olhamos. Firmemente. Para o autor e consumador. Da nossa fé. Nós recebemos esta palavra. Em nome de Jesus. Palavra de salvação. Palavra de esperança. Palavra de expectativa. Palavra de continuidade. Para a tua igreja Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero abençoar. Meus irmãos e irmãs. Neste projeto Senhor. Neste vigésimo ano. Que essas portas estão abertas. Para a proclamação do Evangelho. Do Reino de Deus. E nós estamos aqui. Todos juntos. Co-participando. Uns com os outros. Das tribulações. Dos sucessos. Das vitórias Senhor. Mas somos mãos estendidas. Para abençoar uns aos outros. Para a honra e glória do Senhor. Que essa palavra gere vida. No coração dos meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus. Amém.